Parece que o Hélio pode ter pedido isso aos atletas. Jean Carlos, cobrança, com desvio pro gol! Caio Dantas! Gol! Agora o Tássio tá fazendo um grande jogo, hein? Aí o Fábio Júnior, Jean Carlos, desvio do Henrique, Raul Dinei! Gol! Inesperadas e agora vence novamente o time do Curitiba, então seriam quatro vitórias em oito jogos, olha só. Rafinha, levanta na área, toque de cabeça, gol do Curitiba! Gol! Como pega bem, como bate bem, o Felipe Bastos. Já autorizado, Helves um pouco mais próximo, quem vai pra cobrança? Felipe Bastos, pé direito! Gol! Concentrado pra fazer ali a cobrança. Ele ira a bola, Marcelo, pé direito, faz o levantamento, a bola na direção da área, Tadeu, Tadeu, Benito! Gol! Sem o Edu, o atacante, o dono do time, Rodolfo Potiguar, um dos veteranos 33 anos de idade, lá vem ele! Gol! Ali é uma experiência de 35 anos de idade, lá vem ele, pra tentar marcar pela primeira vez. Já foi autorizado, Hernani com o estilo Hernani! E é gol! Doze jogos, ele chegou há alguns meses apenas, se machucou também, ficou um tempo sem ser relacionado. João Paulo é do meio da rua, isso sim, confessa na bola parada, tenta virar o jogo, o Tony desviou. Tá chegando aqui pela direita, o Williams, bola no chão, vai pingar, muita gente na área, pequena área! Gol! João Paulo vai chegar, o estilo dominou, de biquinho, deu uma bola, isso sim, time vai avançando, que bolão! Rafael Vila pode resolver o jogo! Gol! 50 minutos, foguinho pra fazer o levantamento, bola na pequena área, confusa demais! Gol! Do Brusque! 50 minutos, segundo tempo de jogo, Wagner do Nascimento, ele banca o gol! Mais um jogo desta trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha a bola com o Júlio, protegeu, chegou o cantilho, dominou a batida! Gol! Dourado, Edmilson mais uma vez. Cruzamento na segunda trave, Tyson! Gol! Iago toca de cabeça. Luka, atrás, pro Iago. André, abriu de novo, pro Marlon. Vem bola cruzada, atenção, o toque de... Gol! Cuau! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto